O PEC para a pressão de aumento de gasto público tem duas ou três dúzias. Então, algumas questões estão efetivamente preocupando muito. Essa questão do judiciário é uma questão que está muito... O governo está muito preocupado, porque isso não vai ser apenas o judiciário. Isso é uma pressão que vem cascada. Isso vai acabar com o teto constitucional. Ninguém joga no Brasil, no Brasil de quanto pior, melhor. Na medida em que você tenha matérias que agravem no momento, como esse, delicado da economia, agravem as finanças públicas, é obrigação de governo e oposição medirem os seus passos.